Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Hoje a gente vai aprender a criar um tom mais frio para o fundo das nossas imagens, das nossas fotografias, sem afetar a nossa modelo ou o nosso modelo. Então, o modelo ou o assunto em si vai ter um tom mais quente e o fundo vai ter um tom mais frio, um tom mais azulado. Então, vem pra aula comigo. Lembrando, eu tô aqui no Camera Raw. Se você não tá com a sua imagem, não sabe chegar aqui, o que você vai fazer? Vamos imaginar que você tem a sua foto aberta aqui, JPEG, a camada. Você seleciona ela, vem aqui em Filter, Camera Raw Filter e você vai abrir aqui a sua foto. Beleza? Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tonalização do meu fundo. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso duplicar essa camada e vou criar o meu efeito aqui de tons mais frios. Então, eu vou baixando aqui. Vou aumentar aqui pra esse lado também. Um pouquinho. Beleza? Posso vir aqui nos meus highlights e também adicionar aqui um tom frio. Então, aqui ó, no Split Tone, a tonalização dividida, você também coloca aqui tons de ciano, né? Pra você poder deixar esse fundo um pouquinho mais azulado. Eu posso aumentar os meus highlights aqui. Posso ganhar mais informação aumentando as sombras aqui. Se eu quiser, eu posso baixar, eu posso aumentar o meu contrato, mas eu vou baixar inicialmente. Pra eu ter bastante informação naquele fundo, aumentar os brancos aqui. Tá vendo? Então, esqueçam aqui a modelo. A modelo, ela tá com um tom frio também. Mas a gente vai recuperar isso através de máscaras no Photoshop. Beleza, pessoal? Mas aqui ó, foquem no fundo. Olha como é que o fundo já tá interessante, né? Você pode deixar esse fundo mais fosco, no caso mais embaçado, ou ele com mais textura, tá vendo? Eu acho que eu posso deixar ele normal, né? Aqui no Desembaçar, eu posso aumentar um pouquinho o Desembaçar aqui. E aqui nos pretos, eu posso aumentar um pouquinho inicialmente, pois depois eu vou colocar contraste na minha imagem. Ok? Aqui na calibração, eu posso aumentar um pouquinho o valor dos azuis, né? A saturação dos azuis aqui. Aqui no HSL, na aba HSL, aqui na Luminance, ok? Tem o Rue, Saturation, a Luminance dos azuis. Eu posso aumentar um pouquinho essa claridade aqui dos meus azuis. Feito isso, eu posso dar um OK. E eu já tenho aqui o meu efeito aplicado no meu fundo. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou criar uma máscara, tá em branco, né? No meu foreground, eu vou deixar em preto. E eu vou fazer o quê? Aqui com o meu flow um pouquinho mais baixo, eu não gosto de fazer com 100%, não. Eu venho tirando aqui, ó, da minha modelo, da parte da pele, mais ou menos, né? Então, ó, se eu apertar o X, ó, eu vou alternando aqui. Então, se eu quero pintar de novo com cores frias, eu pinto de branco aqui minha máscara. Se eu quero tirar, eu aperto de, é, pinto de preto, ok? Então, eu vou ir removendo aqui. Lembrando, a gente tem que ter muita paciência. Eu tô revelando a layer de baixo, ok? Então, posso tirar aqui um pouquinho. Na camisa dela, eu posso deixar um pouco. Beleza. E essas partes de fora, imagina que a luz é uma luz azul, né? Que tá incidindo nela. Então, eu deixo entrar, ó, pinto aqui, ó, de branco, de novo a máscara. Deixo entrar um pouco esse tom azul pra pele dela. E tiro aqui só a parte de dentro, tá vendo? Dessa forma aqui. Perfeito. Aqui, ó, no rosto dela, deixa entrar um pouquinho. Tiro aqui, e o chapéu deixa entrar só nas pontas, tá vendo? Beleza. Já tá com um ar bem interessante a nossa fotografia. Então, o que eu faço? Agora eu vou mexer nos tons, né, e na claridade da modelo. Eu venho aqui e aumento aqui um pouquinho a exposição dela, a claridade dela aqui. Eu posso tirar um pouquinho aqui do contraste pra eu ganhar mais informação, aumentar as sombras também. Então, ela já vai criando a coloração bem interessante. Eu posso vir aqui e deixar a pele dela um pouquinho mais rosinha, né? Posso vir aqui na saturação e aumentar um pouquinho esse laranja aqui. E colocar ele um pouquinho aqui pro lado pra deixar com esse tom de pele bem interessante. Tá vendo, pessoal? Se eu der um ok aqui, olha como que já vai ficar mais interessante. Tá vendo? A minha modelo já encaixa mais no cenário, eu dei mais claridade. Ah, eu posso melhorar ainda mais isso aqui. Eu crio aqui uma camada normal e eu coloco isso aqui em soft light. Beleza? Coloco aqui em 100%. E eu vou dar mais evidência um pouquinho nos olhos dela. Vou pintar aqui de branco, como a camada tá em soft light. Pinto aqui de branco. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou controlar agora a opacidade. Eu coloco inicialmente em 0% e venho aumentando aqui até dar um foco maior nos olhos dela. Olha que legal. Pra dar mais foco aos olhos dela, crio aqui uma camada de cor seletiva. Coloco aqui em soft light também. Venho aqui nos neutros, tá vendo? E aumento aqui a claridade, puxando aqui pro lado do black. Tá vendo? Aumento a claridade nos olhos dela ali. Tá vendo? Então, já tá com uma claridade interessante. Feito isso, eu dou um Ctrl I nessa máscara aqui da cor seletiva. E eu vou pintar só a parte dos olhos com o foreground em branco. Pinto aqui nessa parte dos olhos. Então, vai dar um destaque bem interessante aqui nos olhos dela. Mas, inicialmente, está exagerado. Eu venho pro 0% e venho subindo ligeiramente, observando ali, até ficar agradável e interessante pra mim. Então, antes e depois. Tá vendo? Dá um ligeiro destaque aí nos olhos dela. Então, aqui, inicialmente, eu já tenho as cores que me agradam pra minha fotografia. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou refinar isso aqui, pessoal. Vou criar aqui uma cor seletiva. Vou vir aqui nos meus yellows. Vou baixar um pouquinho aqui. Posso deixar a pele dela um pouquinho mais rosadinha. Puxo aqui. Posso deixar mais vermelhinha, se eu quiser. Mas, vou puxar um pouquinho pra cá. Aqui nos vermelhos, eu posso deixar mais claro, se eu quiser. Ou mais escuro. Vou deixar um pouquinho mais claro. Vou puxar um pouquinho mais pros vermelhos. Magento aqui. Posso tirar um pouquinho. E aqui, eu posso dar mais azul, mais amarelo. Então, eu vou deixar um pouquinho só mais amarelada. Beleza? Nos cianos, que é a nossa cor predominante, eu posso colocar um pouquinho mais de ciano. No tirar, tá vendo? Então, eu vou colocar um pouquinho mais e vou dar mais claridade, um pouquinho. Tá vendo? Pra conciliar um pouquinho mais com a nossa modelo. Então, ó. Antes, depois. Ou, se você quiser, você pode deixar mais escuro dessa forma. Acho que assim ficou bem legal, né? Um pouco mais escuro. Então, eu vou deixar um pouco mais escuro esse nosso azul. E aqui nos blues, eu posso adicionar um pouquinho de hielo, se eu quiser. Se eu achar que esse azul tá muito, cheguei, muito chamativo. Ó. Eu jogo um pouquinho de amarelo. Então, vai ficar aquele negócio mais estilo neon, né? Tá vendo? Eu posso adicionar um pouquinho de ciano também. Magenta, eu posso tirar ou posso adicionar, deixando mais azulado. Eu vou tirar um pouquinho. Eu acho que assim tá interessante. Então, ó. Antes, depois. Tá vendo? Feito isso, pessoal, posso vir aqui nos brancos também e posso aumentar a incidência de luz branca. Tá vendo? Ó. Quando eu passo pra cá, olha o meu slide, ó. Os brancos da minha imagem tem mais destaque. Tá vendo? Aqui não tinha, agora tem. Então, eu vou dar mais destaque pros brancos, né? Posso baixar só um pouquinho aqui a opacidade. E olha que interessante como que já fica. Já tá aí um efeito, ó. Olha o antes, a foto normal, depois que a gente faz a nossa configuração aí. O que que eu vou fazer agora, pessoal? Vou unir tudo, ok? Opa, deixa eu só duplicar aqui também, né? Vou unir tudo. Vou aplicar aqui o meu Dodge & Burn 3D, né? Pra quem não assistiu aí a aula de Dodge & Burn 3D, como que eu tô fazendo esse gradiente aqui. Vai lá na aula pra você entender melhor. Olha como que a nossa imagem em preto e branco também fica muito interessante. Mas eu vou vir aqui no Blend e vou colocar em Luminosity. Então, olha que efeito que já dá aqui na minha imagem. Muito legal, né? Feito isso, só pra ficar bem certinho, eu vou fazer um Dodge & Burn local através da separação de frequência, pessoal. E vou dar mais uma suavizada aqui na pele dela, bem rápido. O que que eu vou fazer? Vou duplicar isso aqui, então, baixa frequência e aqui, alta frequência. Vou ocultar. Na baixa frequência, eu vou vir aqui em Blur, Gaussian Blur, vou colocar um valor aqui, mais ou menos, de 7. Não, tá muito. Vou deixar aqui em 5 mesmo. Em 5, eu já não vejo mais a textura aí da pele, tá vendo? Então, ó, já não vejo. Feito isso, eu venho no meu pincel de mistura, faço uma suavização, pego aqui, ó. Lembrando, pessoal, eu também tenho aqui no meu canal uma aula de separação de frequências, né? Como que eu faço, né? Eu mostro detalhadamente como que eu faço isso aqui, né? Na pele das nossas modelos, ok? Então, vou tirar aqui algumas manchinhas, né? Aí eu pego o ponto claro aqui e dou mais evidência pra ele aqui, né? Vou suavizando um pouquinho mais a pele dela aqui. Beleza! Criando mais uniformidade aqui na testa. A parte do braço, né? Que tá bem precária. Tá cheia de manchinhas. Eu crio aqui uma suavização, né? Olha que interessante. Muito bom, né? E beleza! Vou revelar aqui a minha alta frequência. Só que a minha alta frequência, eu vou vir aqui em Image. Apply Image. Vou escolher aqui a minha baixa frequência. Vou deixar aqui RGB. Subtract. 2. 128. Opacidade 100. Dou um ok. Vem agora aqui em Linear Night. Ok? Então... Eu já tenho aqui um pouco mais de suavidade na nossa pele. Mas o que eu vou fazer? Vou vir aqui agora no meu carimbo, com a alta frequência selecionada. E vou suavizar aqui, ó. As texturas, tá vendo? Vou pegando referências próximas. E vou suavizando. Acho que eu posso deixar aquela pintinha dela ali. Só isso aqui que eu quero tirar. Beleza! Aqui agora, dou uma suavizada aqui. E show! Já me agrada dessa forma. Vou unir tudo aqui. E... Beleza! Eu já tenho aqui uma imagem que me agrada. O que eu posso fazer ainda? Posso criar uma camada de levels. Posso aumentar um pouquinho aqui os meus levels. Só um pouquinho. Antes e depois. Posso até diminuir só um pouquinho a opacidade aqui. E... Beleza, pessoal! Já tenho aqui o meu efeito, né? A minha modelo com um tom mais quente. E o meu fundo aí com um tom mais azulado. Então, ó. Antes, depois. Incrível, né? E não fica artificial. Fica parecendo que ela tá numa cidade aí com luzes neon azul, né? Lembrando, você pode criar esse efeito não só com tons azuis. Você pode fazer esse efeito com um tom mais vermelho, tom mais amarelo, né? Quem sabe aí eu não faço uma aula fazendo com outras cores, mostrando outras cores aí pra vocês. Deixa seu comentário, deixa o seu like. E me diga aí se você quer uma aula com esse mesmo efeito, só que usando outras cores. Ok? Espero que vocês tenham curtido, né? Compartilhe aí com todos os seus amigos e até a próxima aula. Um abraço!